A geração de energia limpa no Brasil é três vezes maior que a média de todos os países do mundo. É o que mostra um estudo do Ministério de Minas e Energia. Com 20% das reservas de água doce do mundo, ficando atrás apenas do Canadá, onde boa parte do recurso está congelado, o Brasil é uma liderança na geração de energia elétrica a partir das hidrelétricas. O relatório divulgado pelo governo no mês passado coloca o Brasil à frente dos outros países que fazem parte dos BRICS. O estudo mostra ainda que o Brasil tem 39% da matriz energética formada por fontes renováveis, quase três vezes mais do que a média mundial. Além das hidrelétricas, entram nesse conjunto a biomassa, baseada em recursos vegetais como a cana-de-açúcar e as energias solar e eólica. Tendo sempre em conta o porte econômico do Brasil, o tamanho do Brasil. Então, se a gente for comparar com outros países, realmente o Brasil é o país com maior percentual de fontes renováveis em sua matriz. E com uma possibilidade de expansão ainda por vários anos, com toda a expansão que o Brasil vem a ter ainda de energia, de manter ou até aumentar esse percentual das fontes renováveis em relação ao mundo de uma forma geral. Com tantas vantagens como água, sol e recursos naturais em grande quantidade, o Brasil também contribui para o meio ambiente com uma produção de energia sustentável, emitindo menos gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, apontado pela ciência como um dos responsáveis pelo aquecimento da terra. Nós continuaremos com esse alto nível, enquanto no resto do mundo apenas 13% é de fontes renováveis. Então, o Brasil continuará a ser um destaque a nível mundial de um dos países que tem a matriz mais limpa no mundo, o que é muito importante, sobretudo nesse momento em que todos combatemos a questão das mudanças climáticas. No plano decenal de energia que planeja investimentos no setor até 2024, está prevista uma ampliação de 50% na quantidade instalada de energia no país, chegando a 210 mil megawatts. Além da expansão das hidrelétricas, as energias solar e eólica juntas vão chegar a 17% da matriz energética brasileira. O plano também está recebendo sugestões por meio de uma consulta pública até o dia 7 de outubro.